Atos dos Apóstolos Capítulo 20 Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Atravessou aquelas regiões animando muito com as suas mensagens os cristãos. Aí chegou à província da Acaia, onde ficou três meses. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia. Depois da festa dos pães sem fermento, nós partimos da cidade de Filipos. Cinco dias depois, nos encontramos com eles em Troade e ficamos ali uma semana. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela e, como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando e, de repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse, não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele e isso os deixou muito animados. Nós fomos na frente e embarcamos no navio que nos levou até o porto de Açôs, onde devíamos esperar Paulo. Ele mandou que fizéssemos isso porque queria ir por terra até lá. Quando ele se encontrou conosco em Açôs, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até a cidade de Mitilene. Então partimos dali e, no dia seguinte, passamos perto da ilha de Kios. No outro dia, já estávamos na ilha de Samos e, um dia depois, chegamos ao porto de Mileto. Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso para não ficar muito tempo na província da Ásia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. E aí 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 E aí